Na divisão principal do Campeonato Mineiro, o Democrata quer fazer o dever de casa e vencer o Chará da Cidade Mineira de Sete Lagos diante da torcida. A partida está marcada para as 8h30 da noite na segunda-feira. Está aqui, Balança, a reportagem. Sob o comando do técnico Paulo César Chardong, os jogadores fizeram mais um treinamento. E alguns atletas estão animados para estrear o Campeonato Mineiro. As expectativas são muito boas, o trabalho está sendo muito bem feito. Grupo muito bom, muito unido. Tenho certeza que a gente vai colher bons frutos nesse Mineiro. Sempre a estreia a gente fica um pouquinho com frio na barriga, mas se Deus quiser, vamos sair daí com essa vitória. Quem também está com boas expectativas é o volante Pedro Favela. Então, as expectativas são das melhores. O grupo que foi montado aqui foi um grupo muito bom. A gente vem num trabalho muito grande aí. Graças a Deus as coisas vêm dando certo para todo mundo. Infelizmente a gente não pôde ganhar a taça agora, mas todo mundo já virou a chavinha. Está todo mundo trabalhando muito firme para, se Deus quiser, a gente fazer um ótimo campeonato no Mineiro. Em questão do treinamento, é um treinamento muito intensivo. Todo mundo já está mais condicionado devido ao nível dos treinadores, ao nível dos jogadores. E eu acho que isso que impulsiona o nosso time para chegar e ganhar todos os jogos. O elenco do Democrata está em treinamento desde dezembro. Eles se preparam para o Campeonato Estadual 2023, que terá início oficialmente neste sábado, dia 21. Porém, o Democrata entrará em campo na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, e vai enfrentar o Chará de Sete Lagoas. O elenco do Democrata foi apresentado no dia 5 de dezembro. De acordo com o técnico, foram muitos os trabalhos e o time vem crescendo. A equipe vem crescendo bastante, 39 dias depois jogamos a final diante do Atletique, onde eu acho que nós nos comportamos muito bem, apesar de não termos um lasto de uma partida inteira, de uma mistura inteira, para poder jogar uma partida inteira. Mas a entrega dos jogadores, a parte tática, a parte técnica, eu acho que a gente fez uma partida muito boa diante de uma equipe que começou a pré-temporada antes. Tem um investimento diferente do nosso, então eu estou muito orgulhoso do que o elenco apresentou. Nós temos aí, como conseguimos em 2022, todos os nossos objetivos foram conseguidos. que é a Recopa Mineira, o módulo 1 do Campeonato Mineiro, a permanência, muito bem, fomos campeões do Troféu em Confidência, Copa do Brasil e, se Deus quiser, para o ano que vem, a Série C do Campeonato Brasileiro. Foram divulgados os valores, os ingressos, R$ 100,00 as cadeiras e não terá meia, R$ 50,00 a arquibancada de cimento, R$ 40,00 a arquibancada metálica e R$ 20,00 a geral. Para lotar o mamudão, horário de venda hoje até às 6 da tarde, sem intervalo, amanhã de 9 da manhã às 6 da tarde, domingo de 8 da manhã, ao meio-dia, segunda de 9 da manhã, até o horário do jogo, lotar o caldeirão do mamudão aí, é o jacaré, é jacaré, se cuida, hein? A pantera é forte aí dentro do mamudão, hein? Eita, nós... Aí, ó, aumenta, vamos lá, Lamoniê? Mas eu tenho que entrar pelo lado da imprensa. Eu vou despachar lá, o que eu tenho que despachar, e vou dar a volta, vou entrar com você lá na metálica, beleza? As imagens aí do DroneCopter foram do Flávio Mota. Obrigado, Flavinho!